Não, não tá... Não, ele notifica... Bora lá então, garotada, seguinte... A piscina tá ali pra trás, ó... Aqui é a entrada do hotel... Eu não sei se vai ficar boa essa live aqui porque... Deixa eu ver... Eu até liguei o meu 4G aqui, tá no wi-fi também... Vamos dar um rolezinho ali... Eu não sei nem se meu mic tá funcionando, velho... É ruim fazer os negócios assim pelo celular sem... E agora eu coloquei o fonezinho pra ficar mais fácil... Deixa eu tentar cobrir aqui, ó... A visão do sol... Ó, por aqui tem umas mesinhas na beira da piscina... Aqui tem um campo ali que é bem bonito, cara... Vou... Vou tentar ir pra lá... Só que eu não sei... E aí, PHzinho? Tudo bom? Como é que tá meu mic, cara? Me dá esse retorno aí... Mostra as cachaça? Ó, esse aqui é o hotel que eu tô, ó... Mostrar mais aqui, ó... Ó que da hora, velho... Eu fiz uma live na piscina de biquíni, PH, tu perdeu... Agora, como o sol tá mais... Tá saindo... Aí nem rola... Meu mic tá funcionando? Eu nem sei, velho... Tá de boa, às vezes quando pega o vento faz uma zoadinha, mas não atrapalha... Ó, então tá bom... Ó... Porra, perdi o biquíni do coelho, é, velho? Ó, aqui atrás tem um parquinho, ó... Pra criançada brincar... Aí tá lá o... As véias com os netos... Vamos dar uma... Ó, não sei que porra que é isso aqui, velho... É um... Olha... Ó, PH, você que é... Ó, tem até uma tirolesa aqui, velho... Ó que louco... Aqui deve ser algum lugar onde a galera faz show, essas porra assim, sabe? Tem uns bichos aqui... Ó... Ó... Aqui, ó... Tem uns... Tem uns... Tem uns salão de jogos aqui, cara... Ó... Ó... Se liga... Tem uma... Tem uma mesa de pingue-pongue diferenciada... Caiu... Ó... Aí, voltou? Então tá no... Estamos no 4G... Vamos, vamos... Eu desativei o Wi-Fi, ó... Velho desiste de viver com aposentadoria e vira streamer... É o jogo do tigrinho, pô... O tigrinho que tá fazendo isso aqui pra nós... E aí, Monice, tudo bom, querida? Como é que você tá? Ó, se liga... Aqui tem uma... Uma mesinha de pingue-pongue... Aí tem dois pimbolinhos... Não sei se dá pra ver... E aqui tem uma... Tem uma sinuca... Duas mesas de sinuca, na real, bilhar... Aí, tipo assim... Quando a gente quer jogar, a gente pega... Tigrinho tá pagando, cabareta, pô... A gente pega o... As... As bolinhas... As bolas de sinuca e tal... E traz pra cá... Eu tô bem também... Tô de boas... A live não sei... Não posso garantir a qualidade... Eu tô vendo aqui uma mensagem de transmissão estável... Mas... Eu tô pelo 4G... O 4G o sinal não sei... Deixa eu ver aqui, peraí... O sinal tá mais ou menos... Então... Vamos ver... Vamos dar uma... Vamos ver o que a gente consegue... Ô Muniz... Você perdeu, velho... Tava... Tava na piscina agora há pouco... Tem uns bichos aqui, velho... Deixa eu ver aqui... Aqui... Aqui é mais... Ó... Deixa eu mostrar... É mais um campo aberto aqui, saca? Deixa eu ver... Não tem nada pra cá não, na real... Tem um campo de futebol ali meio abandonado, ó... Uns dois... Traveções ali... Esquisito, né? Esquisito, né? Deixa eu ver aqui... Ô... Ô... Ô vovó... A gente vê aquele negócio lá... Quando eu voltar, pode ser? Pode ser também quando... Eu vou tentar dar uma olhada pra você... Mas vai ser mais fácil quando eu tiver no PC... É foda... É foda... É foda não saber se tá um... Tá... Não esquece o volante... Aproveita as férias, depois tu vê isso pra mim... Não... Beleza... Cês tão quietinho aí, velho... Vai comentando aí, porque... É... Tô com a mensagem aqui de transmissão... Cadê? Instável... Aí eu não sei se caiu ou não... Ó... Tem uns... Vamos... Vamos por ali... É meio esquisito, cara... Eu sou... Eu não sou um cara de conversar muito, sabe? Então fazer esse tipo de... Sair pra dar um rolê... O povo sumiu... Será que se assustam? Se assustaram? Com certeza... Tira a roupa... Não... Você não viu na piscina... Perdeu... Na piscina tava confortável... Agora... Tô de boa... Eu... É meio esquisito... Olha que da hora... Que bonito... Ixi, a bateria está indo de deita já Essa live vai ser Vai ser curta Mas estou até que manja dessas coisas Se fosse eu só falo Só estou com o celular na mão Não conseguia, pois é Depois mando o link Do Tigrinho, exclamação Tigrinho, espaço ALL Faz aí Faz aí que é sucesso Nem o celular aguentou Não pô, eu fiz uma live na piscina Um pouco mais cedo Eu tinha deixado Eu deixei ele carregando Aí decidi Aí agora decidi fazer essa aqui Só para dar uma volta mesmo É bom que fica registrado também Depois eu guardo Olha que bonito, cara Tem uns cavalos por ali, mas Tem uma quadra Tem mais algumas coisas para lá Vamos dar uma olhada do cavalo de perto O único cavalo que eu cheguei perto foi o PH Será que esses aqui são brabo? Toma uma dose de cachaça para a gente ver sua reação Eu não gosto de bebidas alcoólicas Não vivem sem os netos dele, pois é Mas eu estou curtindo, pô Eu curto com vocês Eu... Eu... Meu plano Tem que agradar a live Meu plano era... Era ficar desconectado esse tempo, sabe? Mas eu não consigo, não Aí, PHzinho É família teu esse aqui? São dois pôneis O idoso não bebe Não pode misturar com revoltril Exatamente Nossa, que cheiro de bosta, bicho Estou chegando perto aí da tua casa, pega Grita aí, jubileu e toinha Ele responde, entendi Eita, porra Tem um... Tem... Como que é o nome? Búfalo? Caralho Tem um búfalo aqui, velho Se liga Olha, tá meio triste Dá pra ver? São dois búfalos No clube dos aposentados Nossa, mas que cheiro De merda, hein, bicho Seu cheiro de malbouro Será que eu sei voltar depois? Eu sou ruim de lembrar das coisas O bichinho tudo preso, né? Que dó que deu agora Você e a senhora Claudete? Não, pô Claudete tá no rancho dela E aí, garotada Vocês estão gostando dessa live transmissão? Eu acho que essa live aqui vai fazer acabar com todos os dados da minha internet Então Esses são os últimos momentos Até eu voltar Voltar pra casa Caraca, aqui é grandão, velho Eu não tinha vindo até aqui, não Quero só ver a reportagem Homem que toma remédio controlado Se perde no meio do pônei Caralho, pior que eu vou ter que voltar daqui a pouco Porque a bateria tá acabando Seis por cento de bateria Peraí Ó, tem mais uma coisa ali, ó Uma entrada A entrada Uma outra entrada do hotel Caralho, tem um passarinho gigante ali, velho Ixi Cinco por cento de bateria F Faz a noite Eu vou colocar o celular pra carregar E eu posso fazer Cadê o carregador portátil? Mano, se eu te disser que eu trouxe a porra de um carregador portátil E ontem ele não carregou meu celular, velho Esse celular tá gastando muita bateria, velho Eu vou deixar o celular desligar, tá? O meu carregadorzinho tá uma bosta, velho Ele também é velho, também É mais antigo que esse celular E esse celular já é antigo Live pelado na piscina? Não, aí não pode Ele não conhece essas coisas O que que eu perdi? A tela diminuiu o brilho Aí agora eu não tô conseguindo iPhone descarrega tão rápido Mas meu não é fone, não Ó, última coisa que vocês vão ver Olha esse passarinho Momentos antes de arrear Você perdeu seu coração no meu corpo de cachaça Ai Aqui eu dei uma volta por fora do hotel E eu quase que vou Quase que ia ser atropelado aqui Porque eu nem tava ligado Que aqui é a entrada do coisa Quanto foi esse 13 Max? Voa na cara, bichinho, né? Esse aqui é um Galaxy S7 Sofrido Se eu fizer uma live mais tarde Eu não sei que horas Sei lá, umas 8, 9 mais ou menos 6 aparecem Eu acho que a galera Vai ter mais facilidade de ver, né? Só que nem fudendo Que eu vou dar essa volta aqui Porque ontem Ontem A noite já tava cheio de sapo Ih, cara F Apagou-se E aí E aí A noite já tava cheio de sapo A noite já tava cheio de sapo A noite já tava cheio de sapo E aí 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 O que é isso?